O irmão Corvino, ele é assassinado e o Quinto Varro, um dos personagens, das personagens do romance, assume o nome do irmão Corvino e passa a se chamar também irmão Corvino. Mas nós estamos falando do primeiro irmão Corvino, aquele que tinha uma barba branca, longa, e que segundo informações de Clóvis Tavares, Arnaldo Rocha e outros companheiros, é o nosso querido Bezerra de Menezes. Um dos que ajudou no desenvolvimento dessa igreja. E uma das características dessa igreja que nos chamar muito a atenção é que ela conseguia conciliar, essa igreja era capaz de conjugar o trabalho aos necessitados, crianças, viúvas, pobres, doentes, e o estudo sistematizado do Novo Testamento, em especial dos quatro evangelhos. Essa era uma característica forte dessa igreja de Lyon. Essa igreja teve a sua atuação por volta do ano 233 depois de Cristo. 233. Antes do cristianismo sofrer as deturpações que viriam a desfigurá-lo completamente. Mas, seguindo essa tradição da França, por volta do ano 1100 depois de Cristo, a França vai observar o nascimento de um movimento extremamente importante que é o movimento dos cristãos que se chamavam cátaros. Cátaros. Esses cristãos se destacaram porque eles fugiam daqueles dogmas tradicionais, daquelas práticas puramente ritualísticas, e se destacaram pela recuperação das práticas do cristianismo primitivo. Práticas do cristianismo primitivo. Entre elas, o auxílio aos necessitados de toda a ordem, a prática ostensiva da mediunidade e o estudo sistematizado do Novo Testamento. Como não bastasse fora dos círculos do cristianismo, estava reencarnado na França, nessa época, uma das mais notáveis personalidades do judaísmo de todos os tempos. Um mestre judeu apelidado de Rash. Rash, que é uma abreviação de Rabi Shlomo Yitzhak, nascido em 1040 e desencarnou em 1105. Nasceu na cidade de Troye, na França, próximo, mais ou menos, do sul da França, próximo da região dos cáteros. E o que que há de extraordinário nesse homem e por que que estamos citando ele? esse homem que era um lavrador, um agricultor, dono de um pequeno pedaço de terra, durante o dia ele com as próprias mãos cuidava dessa terra, mas à noite ele se dedicava a um grandioso projeto. Esse homem comentou todos os versículos do Velho Testamento e não só, todos os livros da tradição judaica, Mishnah, Talmud, tanto da Babilônia quanto de Jerusalém. É considerado um dos mais produtivos escritores de todos os tempos do judaísmo. E o que nos chama atenção nesse homem, já que ele está no ciclo do judaísmo, não está nem dentro do cristianismo. É a forma como ele aborda o texto do Velho Testamento. O Rache separava algumas palavras, algumas frases do Velho Testamento e fazia pequenos comentários sobre esses trechos. comentários em sua maioria espetaculares. Porque ele não ficava preso a aspecto histórico, não ficava preso ao aspecto puramente literal, não. Ele conseguia extrair o espírito da letra, fazia um trabalho muito primoroso de análise de cada palavra, do significado da palavra, do contexto histórico, mas não ficava preso nisso. Era capaz de tirar o significado espiritual. e muitas vezes ele retira dos versículos do Velho Testamento determinados significados de impressionar até mesmo nós espíritas. Tamanho o conteúdo de espiritualidade desses comentários. Estava gravado por escrito de uma vez por todas essa tradição de interpretar frases e palavras das Escrituras Sagradas. Mas é no período de 1668 a 1681 que acontecerá na Igreja de Ávila na Espanha algo muito caro ao coração de todos nós espíritas. Sobretudo aqueles que estão mais vinculados ao aspecto do Espiritismo enquanto Cristianismo redivivo. Um padre chamado Padre Damiano está descrito no livro Renúncia psicografado por Chico Xavier ditado pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Esse padre é o Emmanuel é uma das encarnações de Emmanuel revelado por ele mesmo no livro. ele recebe uma aluna mas uma aluna muito curiosa que era um anjo um espírito de extraordinária evolução mas naquele momento em matéria de interpretação do Novo Testamento o professor era Emmanuel na veste física de Padre Damiano e de 1668 a 1681 Alcione tem lições de interpretação do Evangelho com o professor Padre Damiano Emmanuel. depois dessas lições ela regressa para Paris e instaura o culto no lar na casa da família e os familiares tinham um hábito interessante abriam uma passagem do do Novo Testamento e em cinco minutos eles comentavam o capítulo inteiro quando não comentavam mais de um capítulo quando Alcione percebeu essa forma que o culto no lar era conduzido ela então resolveu ensinar as lições que havia aprendido do seu professor e ela diz não não eu aprendi com o padre Damiano em Ávila que nós devemos separar um pouquinho mais vamos dedicar a cada noite no culto do lar uma vez por semana um versículo porque lá em Ávila na Espanha nós estudávamos um versículo